O Cassim é o fio condutor da parada. Ele é um amigo dentro do estúdio, um amigo que sabe das minhas preferências e de vez em quando tenta colocar uma coisinha, mas tá tudo certo, a gente conversa e eu também tento colocar uma coisinha e ele me convence, os dois vão se convencendo. A Vanessa trabalha bastante, ela é muito ligada nas opiniões de cada pessoa e, claro, passa pelo filtro dela, mas quando ela sente que aquilo é uma coisa que faz sentido pra ela, ela rapidamente muda, sabe? Ela gosta da coisa de trabalhar a música, se ela sente que existe uma possibilidade daquilo tá melhor trabalhado, ela vai lá e trabalha, tipo, como uma etapa a ser cumprida, assim. As palavras fogem, se você deixar, o impacto tá grande, mas... O primeiro momento que é legal, por exemplo, é chegar com ideias que eu mostro pro Cassim, primeiramente. Então ele escolhe, junto comigo, as que são mais inspiradoras pra todo mundo, né? E a gente faz uma mistura pra um disco que seja fértil e colorido. E não sei, reabilite o meu coração Tentei, rasguei sua alma e pus no fogo Não assoprei, não relutei Os buracos que eu cavei, não quis rever Tentei 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 Tentei